E uma roseira em flor, com azulejo uma quadra, que contava o nosso amor. A velha concha de renda, coberta dos teus abraços, Foi tudo que me deixaste, na ausência dos teus passos, Uma toalha bordada, estendida sobre a mesa. Aquela imagem da Virgem, este copo de tristeza, E as andorinhas de barco, nas paredes desse lar, Que sentindo o nosso outono, para que irão para sempre, aprenderam a voar. Deixaste-me a vida parada, eu tão sou, nesta esperança aliada, Eu tão sou, nesta verme da estrada, eu tão sou. Deixaste-me essa tua imagem, eu tão sou, sem vontade ou coragem, Eu tão sou, para seguir a viagem, eu tão sou. Quatro palavras de adeus, e os retratos do passado, O desespero, esta dor, e o tempo e a noite, o dado. Deixaste-me a vida parada, eu tão sou, nesta esperança aliada, Eu tão sou, nesta verba da estrada, eu tão sou. Deixaste-me essa tua imagem, eu tão sou, sem vontade ou coragem, Eu tão sou, para seguir a viagem, eu tão sou. Deixaste-me a vida parada, eu tão sou, nesta esperança aliada, Eu tão sou, nesta verba da estrada, eu tão sou. Deixaste-me essa tua imagem, eu tão sou, sem vontade ou coragem, Eu tão sou, para seguir a viagem, eu tão sou.